Já estamos aqui de volta com o programa Consciência Próspera e o chat aqui está realmente cheio de participações. Não sabemos se vamos conseguir ou não responder a todas as perguntas, mas vamos dar prioridade aqui às perguntas que foram e estão sendo enviadas aqui via chat. A Adriana diz assim, pergunta, qual o objetivo de se trabalhar com a mandala? Olha, o objetivo de se trabalhar com a mandala é criar um espaço de proteção, um espaço acolhedor onde a pessoa possa se sentir à vontade para trazer as suas questões e harmonizando ao mesmo tempo os seus conflitos. Existem vários momentos que isso é indicado. No começo de um processo, para justamente proporcionar isso que eu falei, um espaço de acolhimento para a pessoa se sentir à vontade, bem recebida e iniciar o trabalho trazendo aquilo que é o mais importante porque vocês lembram que a mandala vai demarcar um centro e ao redor dele o que está envolvendo isso. O centro sempre é aquilo que é central no momento, aquilo que demanda a nossa atenção maior. Depois, a mandala pode ser feita ao longo de um processo de grupo, tanto terapêutico quanto preventivo e ela pode ser lida também no processo. Então, ela pode mostrar, se a gente lê ela na sequência, mostra um tema sendo desenvolvido e aí a gente pode, junto com a pessoa, buscar a compreensão de qual é esse tema que está centro central na vida dela hoje e como é que ela está trabalhando internamente com esse tema, para favorecer que a consciência se una nesse trabalho conscientemente. E para fechar o processo também, ela atua e ajuda na síntese e sempre, sempre ajuda na maior estruturação psicológica. Então, ela é sempre indicada em casos que a pessoa está vivendo situações muito difíceis que exigem dela mais do que ela está podendo dar. Então, é como uma forma dela se centrar, se firmar e se buscar estar inteira no meio de uma situação muito difícil. Ok. E nesse nosso processo interno, nosso processo de expressão aqui no programa Consciência Próxima, eu não sei se nós vamos conseguir fazer uma síntese com tantas perguntas que estão sendo enviadas aqui. Mas vamos lá, vamos lá. Mais uma aqui, uma da Fátima, que ela diz assim, olá Samuel, olá Patrícia. Gostaria de saber a respeito das mandalas indígenas, como funcionam? Beijos, Fátima Miranda. Fátima, o círculo, ele está presente em todas as culturas. Tem algumas culturas indígenas que fazem mandalas de cura, fazem mandalas dos navajos, fazem mandalas de areia, colocam a pessoa no centro e trabalham. Por que o centro? Porque é este local, justamente, de conexão com a sua força, com o seu poder pessoal e com o divino na pessoa também. Então, existem algumas culturas indígenas que fazem esse trabalho de mandalas para a cura. As próprias danças indígenas, as danças circulares de todos os povos, são feitas justamente proporcionando esta vivência integradora que a mandala proporciona. E as mandalas indígenas também têm o que eles chamam de roda de cura, ou roda da vida, onde eles inserem os quatro elementos. E a gente pode, por exemplo, é um trabalho que muitas vezes eu faço, buscando essa cruz dentro do círculo, trazendo as várias fases de um processo, que vai da semente, no leste, no fogo, para o... Isso é uma das formas de relacionar os quatro pontos cardeais a um processo que se desenrola ao longo da vida, que eu aprendi com os indígenas mexicanos. Então, o leste, o fogo, a semente, esta semente sendo regada, então, primeiro tudo começa com sonho, depois esse sonho acolhido, na realidade, começa a ser alimentado pelo elemento água, que simboliza a infância. Depois, isso ganha corpo, ganha espaço na nossa vida. No oeste, o elemento terra, simbolizando a árvore já que nasceu dessa semente. E no norte, o ar, o elemento ar, o fruto colhido dessa experiência. E depois, o centro, seria o éter, a síntese dos quatro elementos, quando nós vamos integrar isso novo que a gente trouxe na nossa vida, e extrair a sabedoria e o aprendizado do que a gente viveu nesse ciclo de vida. Então, tem esse símbolo muito importante nas culturas indígenas, que é a roda de cura, que se utiliza para trabalhar os ciclos que a gente atravessa ao longo da vida. Vamos, então, dar uma nadinha, então, nas imagens. Vamos passar aí para dar uma nadinha nas imagens, que a nossa amiga convidada, a Patrícia, trouxe para a gente. Olha aí. Então, aí é uma caixa com várias mandalas. Então, a gente, uma das formas de se confeccionar mandalas. Mais uma. Aí é uma boneca mandala, que uma aluna da pós fez, que eu achei muito interessante, porque mostra justamente o círculo, a roda da vida, e a gente se colocando no centro, dançando como parceiro nessa dança da vida, feita em crochê. Essa é uma mandala feita a partir de sementes, elementos naturais, feitas ou numa roda de papelão, ou num disco vinil, aqueles discos antigos. Aqui é a mandala indígena, que eu estava falando, com os quatro pontos, os quatro elementos, simbolizando os ciclos que a gente atravessa ao longo da vida. Aí é uma mandala feita com velas, você pinga velas coloridas, com buca cheia de água. Aí ela está ainda com folhas, com pétalas de flores. Você pode, tudo que boiar na água, vai colar na cera, depois você tira da água e vê a imagem que formou. Aí é uma mandala feita em disco vinil também, com vários elementos, elementos naturais, tinta, areias coloridas. É isso aí. E passamos uma série, vamos aqui para o chat. Eu quero agradecer aqui a Adriana, a Alice, a Carmen, a Fátima, a Níria, o Antônio, a Maria Rita Moreira, a Thalita, a Márcia Figueira, a Giovana, a Adriana, a Josi, todo mundo que está participando. Vamos ver aqui o que a gente consegue passar aqui. A Josi está dizendo, boa noite, Samuel e Patrícia, estou adorando as dicas. E ela diz, qual a melhor mandala para a proteção da casa? Beijos, Josi. Olha, o Orros de Dios, que eu comentei com vocês, é uma das mandalas que a gente pode utilizar, que os mexicanos penduram do lado direito da porta de entrada da casa. A Cátia diz assim, eu sou a Laura, professora Patrícia Pena, da pós-graduação em Arte e Terapia. E quero parabenizar a sua participação no programa. Beijos, Cátia Martins. A Adriana, obrigado, Patrícia, pelo e-mail recebido, adorei o programa. A Giovana, gostaria de saber se tem alguma prática simples para melhorar a autoestima. Grata, Giovana. Olha, Giovana, a autoestima também pode ser trabalhada, você pode fazer uma mandala de espelho, por exemplo. Um espelho redondo, a pessoa pode confeccionar uma moldura para esse espelho. E pode ser na forma mandálica, quando a pessoa se olhar no espelho, ela vai poder estar integrando esses aspectos da sua alma que ela traz, pode trazer nessa confecção de moldura e pintura no espelho. Ao mesmo tempo, toda mandala, todo trabalho expressivo é como um espelho que reflete de volta para a pessoa a sua beleza interior. Porque quando a gente trabalha com arte e com arte desta forma, buscando sempre esse sentido da mandala, está implícito em todo o trabalho com arte e terapia. Está a conexão com o seu centro, com o seu melhor, com o seu ponto de luz interno, e poder expandir essa luz para iluminar aspectos desconhecidos, integrando esses aspectos na tua consciência. Este trabalho em si já vai proporcionar que a pessoa se depare com a grande riqueza, com a sua grande riqueza interior e, consequentemente, ampliar e aumentar a autoestima. Muito bem. A Maria Rita Moreira, ela diz, estou traçando algumas mandalas para fazer uma colcha de retalho. Como colocar as cores nelas? Harmonia de cores. Abraços. Ela é show em arte e terapia. Abraços, Maria Rita Moreira. Oi, Rita. Então, vai ficar linda a sua colcha, né? Bom, é importante, assim, que de qualquer forma que você olhe e você se sinta bem, né, olhando a colcha que você fizer, porque as cores, elas conversam entre si. Então, tem vários estudos de cores que mostram, por exemplo, que quando cores opostas são colocadas lado a lado, o vermelho com verde, roxo com amarelo, laranja com azul, elas criam o máximo de luminosidade e de intensidade vibracional. Então, você pode brincar, por exemplo, com as polaridades. Você pode também criar e harmonizar tons pastéis, trazendo. Então, o importante é você poder pensar, olhando para o teu trabalho, pensar nessas relações que cada uma vai estabelecendo com todas as outras, principalmente pensando numa colcha de retalhos. Ok. Falando em cores... Falando em cores, a nossa amiga tem em diversos livros que foram praticamente uma mandala. A gente realmente já chegou ao final do programa, não dá tempo mais, para nada não ser o nosso acróstico. Mais uma vez, a gente quer agradecer a participação aqui para a Patrícia, aqui no programa Consciência Prosta, sempre uma alegria e sempre com muitas participações. Não deu para ler todo mundo, Denise, Miriam, Jôsia, todo mundo. Olha, vamos deixar para uma outra oportunidade. A gente agradece a participação aqui da nossa amiga, da Patrícia, e vamos fechar o programa com um acróstico inscrito por Luiz Gonzaga Ferreira. Vamos lá. Que diz assim, Mandalas na arte e terapia. A arte e terapia tem como princípio fundamental o processo criativo. Realiza trabalhos usando a psicologia como alavanca, incentivo. Terapeutas, educadores, comunicadores e outros profissionais, empresas, consultórios, oficinas de criatividade e tantos mais, têm conseguido excelentes resultados em diferentes eventos. Entidades públicas ou privadas, é manifestação de sentimentos, relaxamento, atendimento, coordenação em grupo ou individual, através de workshops e oficinas visando cada singular potencial. Prefeituras, unidades básicas de saúde e centros de convivência enradiam qualidade de vida com desenvolvimento e consciência. A sabedoria é conectar-se com a nossa natureza, nossa essência. E assim a gente termina, finaliza aqui nosso programa Consciência Próspera, convidando você para estar presente com a gente semana que vem aqui ao vivo às 21 horas. Agradeço a todos os participantes, todos vocês. Um abraço e até lá. Agradeço a todos os participantes, todos vocês.